Sejam bem-vindos a muitos tipos de aposentadorias no INSS. Aposentadoria por tempo de contribuição, aposentadoria por invalidez, aposentadoria especial e é exatamente sobre esta aposentadoria que vamos falar neste vídeo. Aposentadoria especial do INSS. Quem tem direito, como calcular e como solicitar. Vejam, na semana passada o Superior Tribunal de Justiça, que é o STJ, reconheceu como direito dos vigilantes, armados ou não, a poderem solicitar a aposentadoria especial. Mas não só esse grupo tem esse direito, outros grupos também têm. Mas afinal, o que é a aposentadoria especial? É um benefício pago pelo INSS para os trabalhadores que exercem as suas atividades expostos a agentes nocivos, ou seja, que podem prejudicar a sua saúde e integridade física com o tempo. Esses profissionais têm a aposentadoria diferenciada dos demais, a chamada aposentadoria especial. Sobre as regras desta aposentadoria, vejam que até abril de 1995, esse direito era concedido apenas para as profissões que eram anotadas na carteira de trabalho. E bastava que ela fosse insalubre, ou seja, bastava que a profissão deste cidadão fosse insalubre. Contudo, depois de 28 de abril de 1995, começou a ser exigido a comprovação da exposição a agentes nocivos. As provas são fornecidas por meio de laudos produzidos pelos entregadores que fazem a redação de formulários descritivos sobre o risco do ambiente para o trabalhador. O documento é o PPP, que falamos anteriormente, perfil profissiográfico previdenciário, no qual o segurado deve entregar ao INSS para pedir o reconhecimento da sua atividade como sendo especial. Antes da reforma da Previdência, que aconteceu em novembro do ano passado, a aposentadoria especial permite a concessão do benefício com um tempo de contribuição de 15, 20 ou 25 anos, dependendo do grau de risco, sem que seja necessária uma idade mínima. Vejam as profissões que dão direito à aposentadoria especial. Auxiliar de laboratório Estivador 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 Foguista Químicos industriais Gráfico Maquinista de trem Médico Metalúrgico Mineiros de superfície Motorista de ônibus Motorista de caminhão acima de 4 mil quilos Técnico em laboratórios de análise e laboratórios químicos Técnico de radioatividade trabalhadores em extração de petróleo, tratorista grande porte, operador de caldeira, operador de raio-x, operador de câmara frigorífica, pescadores, perfurador, pintor de pistola, soldador, tintureiro, torneiro mecânico, trabalhador de construção civil, grandes obras. Essas são as profissões que dão direito à aposentadoria especial. Como falamos, depende do grau de exposição a esses agentes. O tempo de carência que é exigido para a solicitação do benefício é de 180 contribuições feitas. Isso se a atividade for realizada por cerca de 15, 20 ou 25 anos. O trabalhador vai receber a aposentadoria especial sem que seja descontado do INSS. Com isso, se um frentista receber o auxílio doença previdenciário por dois anos para tratar de um câncer, por exemplo, o período de afastamento vai ser contado como contribuição à aposentadoria especial. Todo este tempo que o cidadão se afastou das suas atividades laborativas para tratamento, conta como tempo de contribuição nesta carência de 180 meses. O valor do benefício pago é de 80% do período em que o segurado contribuiu com o INSS. Caso o segurado tenha 300 meses de contribuição no total, neste caso 25 anos, serão consideradas apenas 240 contribuições, ou seja, 80%. Com isso, devem ser selecionadas as 240 maiores contribuições. As 60 menores, ou seja, 20%, são desconsideradas para o cálculo. Depois disso, realiza a divisão dessas 240 por 240, para dar o valor do benefício. E para solicitar, acesse o aplicativo ou site do meu INSS. Então, aí está, pessoal. Muitos nos perguntaram se houve mudanças. Muitas mudanças aconteceram depois da reforma da Previdência Social, ano passado. Mas continuam esses direitos. Vejam que depois de 180 contribuições, o cidadão já pode requerer a aposentadoria especial. Nós vamos deixar a fonte desta matéria na descrição do vídeo. Hoje é quarta-feira, dia 16 de dezembro de 2020. Muito obrigado a todos. E aí E aí E aí E aí E aí E aí Obrigado.